Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui um novo jogo aí que saiu na Play Store de Dragon Ball, né mano, e é o seguinte, bom, eu já trouxe esse jogo aqui no canal uma vez, né mano, faz um tempo atrás E é o seguinte, né mano, esse jogo é feito por fã e o fã, mano, na época que eu trouxe no canal, ele só tinha lançado o APK e é isso, né mano, e eu acho que você só tinha acesso ao Goku e o Vegeta E agora, mano, tá bem top porque o jogo lançou lá na Play Store, mano, sim, e teve uma nova atualização, então eu tô trazendo aqui de volta pra vocês E mano, pela Play Store é melhor ainda, né mano, porque todas as vezes que atualizar é só você ir lá mesmo e atualizar, não precisa você ir lá, baixar outra APK e excluir o seu e instalar o outro, não É só tá esperando a atualização e vai instalar sozinho ou você pode ir lá manualmente e instalar a nova atualização caso tenha, beleza? E é dois, então o link tá aqui na descrição, bom, vamos apertando aqui no primeiro, Player vs Computer, né mano E aqui já temos mais, temos acesso a mais personagens, como temos aqui o Goku, o Vegito, o Tranks, o Kid Buu, o Freeza e o Cell, mano Eu vou tá indo aqui com o Kid Buu contra o Freeza, beleza? Então salvamos o fio, aqui tem um mapa, ó, tem três mapas diferentes, eu vou tá indo nesse daqui, mano, esse daqui que eu achei que dá melhor, nesse, ó E vamos tá apertando aqui em Select e Start, vai tá carregando o menu do jogo aí, tá bem daorinha, né mano E também as telas de carregamento, como vocês podem ver aí, ó, tá bem top, tem as propagandas, é claro, né mano Pro cara tá ganhando um dinheiro também, por causa que pra fazer um jogo não é fácil, então você precisa, assim, de propagandas aí no jogo, beleza? E é dois, ó, temos aqui, ó, o jogo é bem top, mano É como se fosse o Dragon Ball FighterZ, na verdade é o Dragon Ball FighterZ feito por fã, né mano, isso que é o da hora Então vamos lá, vamos Tipo, se ele colocasse o nome Dragon Ball FighterZ na Play Store, ele ia ser banido, mano, então nem adiantava nada, né Então, é, ele colocou aí um outro nome, e é isso, mano, mas, como vocês podem ver aí, ó, é bem, eu acho parecido, não muito parecido assim também, vai Mas lembra bastante o FighterZ Mano, tá, tá dose, eu não sei qual é a dificuldade que tá isso, mas eu sei que eu combei agora, assim Ó, eu combei, mano, eu sei que eu combei, cê é louco Agora eu mitei Vamos lá Vamos, vamos Ó, mano, tá muito bonito, mano, os gráficos, o sistema de combate do jogo, mano Tem vários combos, ó, como cês podem ver, ó Mano, o bicho se pegar ferrou Pegou, pegou, véi Pegou, véi Não, aí, vai, agora eu quero... Pô, morri Morri, mano Ah, não, eu tenho até fim de vida ainda Mano, mano, não acredito, eu morri Mas foi tipo, por pouco, por que eu mesmo não matei, mano Um, sei lá, um sopro, eu matava o Freeza Então, vamos tá escolhendo outro, eu vou tá indo com o Tranks Ou melhor, com o Vegeta Versus quem, meu irmão? Versus o Goku Só vai, fio Aqui o mapa, eu vou tá escolhendo esse Select e Start Eu vou tá esperando carregar aqui, olha, a propaganda novamente E é dois Tem um sistema também de torneio, né, mano Que cê vai lutando com os personagens Eu achei bem da hora Vou tá mostrando pra vocês Vamos lá Eu não sei se tem como cê tá mudando as dificuldades do jogo Se tem como cê tá aumentando aqui Vamos ver... Ah, não, depois eu vou ver Se o jogo tem aí as configurações E o que tem nas configurações, ó Então aqui, vamos lá Vamos acabar com o Goku, né, mano Nossa, mano, cê é louco Tá muito topo E o jogo é frenético, mano É frenético, né Qualquer joguinho, ah, mano Ganho de todo mundo É assim, não, fio Cê tem que ter uns combos Uns altos combos Mil graus aí Cê tá conseguindo Vamos lá Vamos tá mexendo aqui Mano É que o Goku aqui não deixa, mano Queria tá mostrando pra vocês Olha Calma aí Olha o ki, mano Olha quando cê tá enchendo Que top, mano Aí, vamos tá acertando Pelo menos, ó Aí já era Agora cê se lasca, mano Pronto Só tinha que pegar Pegou, já era Cê nem, ó Beleza Pegou ali Puts, puts Não deixa, não deixa Pegou Pegou o dele também Pô, não tá pulando Ah, não tem como Não deixa nem a gente se mover, pô Ah, o do Goku é forte, mano Aqui, de novo Vai, vai Não, 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 não Cê é Ah, morri 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 Ok, mano Vamos tá Apertando aqui Tá aí, ó Loading Vamos tá voltando E vamos tá voltando Pra cá Aqui que eu quero Tá mostrando Sistema de torneio Pra vocês aí Ali tem Top Harry, né Mano, não sei o que Que é isso aqui Acho que cê Pode tá melhorando Seus personagens Então vamos tá melhorando Aqui, ó É isso mesmo O Goku nível 2 O No caso O Vegeta Já tá nível 3 Porque eu lutei com ele Agora Deixa eu tá voltando Vamos lá E aqui Calma aí Deixa eu só Tá vindo aqui No Shop Pra mim tá vendo Aqui uma coisa Aqui, né, mano Acho que tem A gente tá comprando Mais personagens Ah, então é isso, mano Dá pra gente comprar Mais personagens Então aqui A gente aperta Em cima Em cima ali No caso do dinheiro E compra Porém eu não tenho Dinheiro suficiente Aí, então Vai jogando aí Beleza O que dá dinheiro Pra mim Eu acho que é o torneio Então aqui é a segunda opção Vamos lá Aqui, ó Isso mesmo Quem ganhar Ganha 2 mil Mano Top Então beleza Então aqui a gente Escolhe o nosso personagem Que a gente vai lutando No torneio Vou tá indo com o Goku Ah, tá, mano Tô apertando em Next Next Ok, mano Ah, não Calma aí Calma aí Calma aí Ok, então Ah, tá Agora aqui Só vou apertar em Next E ver o que que é Calma aí Eu não tô entendendo muito bem, mano O sistema de torneio do jogo Na verdade eu tô mais ou menos Né, mano Calma aí Ó Tá, vamos tá voltando E começar do zero Que eu tô Né, não Eu não Ó, react Ok Ó Aqui o Goku Pra mim tá apertando Pra mim tá selecionando Ele Ah, tá apertando no nome Era só eu apertar no nome Do personagem que eu quero ir no torneio É bem difícil, hein Mano Nossa Como foi difícil isso Mas beleza Vamos lá Vamos ver com quem a gente vai tá lutando Vamos tá esperando aqui O vídeo deve ficar longo Para um caráxias Vai ver dois Vamos lá Vamos, vamos Enquanto isso, né mano Se inscreve aí no canal Caso você não é inscrito Ativa o sininho Das notificações Pra você não tá perdendo nenhum vídeo No canal Pois é que são vídeos todos os dias E é dois E bom Aí vamos supor Eu vou tá derrotando aqui o Vegeta O Vegeta me derrotando Mas é pra gente ganhar, né mano E quando a gente ganhar A gente vai tá lutando com outro personagem Até chegar o fim E aí você vai tá ganhando dois mil, né mano Aí você pode tá comprando novos personagens Se é louco, tá bem top, beleza Mas bom O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Caso você não é inscrito E ativa o sininho Como eu já falei pra vocês, beleza Então é isso Bom jogo pra você Fique com Deus Falou